Eita que aqui tá ventando e não é pouco, salve salve galera e turma hoje o vídeo é de técnica de sobrevivência, é dia de quarta-feira né turma Mas não é bem uma técnica de sobrevivência, é algo que a gente fazia quando era criança Uma brincadeirinha, mas não deixa de ser uma técnica de sobrevivência Deixa eu acusar, já arrumei as varinhas aqui, nós vamos fazendo uma mini arapuca Uma coisinha que a gente fazia quando era criança, ia fazer umas arapucazinhas pra pegar tisio Era diversão de criança né, antigamente não tinha negócio de celular não, tinha essas frescuras não Hoje em dia que tem, antigamente o menino se divertia era fazendo essas coisas da roça, viu turma Nós vamos fazer uma mini arapucazinha, por isso que os pauzinhos é bem fininho Porém tá bem tortinho, misericórdia Mas vou ver se eu consigo fazer uma arapuca aqui certinha, que eles não conseguem escapulir Pra eu mostrar pra vocês aí umas capturas top E você vai carimbando o like aí, carimbo o like aí, vai se inscrevendo no canal que não é inscrito Que aqui só vai ter coisa boa Pronto galera, já concluí aqui o esqueletinho da arapuca Vai ser muito divertido esse vídeo galera Tá aqui ó, o esqueletinho da arapuca Tá vendo? Tá aqui a madeirinha guia, pedacinho de pau de mais ou menos, tem 32 centímetros Arame daqui pra aqui tem 54 centímetros A madeirinha aqui tem 32 centímetros Os dois lados do arame tem o mesmo tamanho E os dois lados da madeira também tem o mesmo tamanho galera Pra saber se tá certinho, só chega assim ó Colocou assim, tá vendo? Primeiro tá assim ó Tá aqui né? Você trança ó Viu, trançou? Colocou assim Pronto Aí viu que tá os dois do mesmo tamanho né turma? Aí faz assim e pronto Tá feito o esqueletozinho da arapuca galera ó Muito sempre fazer né? Aqui a madeirinha já cortei uma boa parte Uma maiorzinha que é pra começar E uma um pouquinho menor né turma? Tá aqui, é normal ela ficar assim um pouquinho torta Aí é simples galera ó Vai um lá Outro cá Esse daqui é um pouquinho menor Outro cá Tá aí Uma cá Aí tem que ser rápido galera E vai ajeitando No que vai subindo que você vai organizando certinho Viu turma? Tá aqui Aqui Vou acelerar um pouquinho aí pra vocês verem vendo Viu? 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 Tá aí galera ó Vai Pegando o jeito e vai fazendo assim ó Com a mão ó Pra acertar Fica certinho galera As pontas que tiveram um lado maior do que o outro Normal Depois Vai acertando Com a ponta do facão Aí vai acertando pra ficar Bem justinho pra não passar nada galera Aí vai ficando assim Tá vendo? Com a acertar que eu tô falando é puxando aqui ó Puxa um Puxa outro Vai puxando Aí ele vai ficando certinho Tá vendo? Vou concluir aqui E vou mostrar a vocês Tá ficando Fazendo uns topzinhos assim ó As varetinhas chegando pro lugar Entendeu? Pra ficar certinho Caiu a água galera Olha aí os pintinhos que fugiu da chuva Tá até a gatinha ali ó Só alegreza Mas tá aí Tudo auxiliando Vim pra cá concluir a arapucazinha Tá ficando só o ouro Pra aí que maravilha Senta vendo? Ó Acho legal as varinhas que ele sai Continua Tá aí galera Já tá acabando aqui Como vocês podem ver Já tô botando A partir daqui ó Vai fechando Como vocês podem ver É muito simples fazer uma arapucazinha Porém Esse tipo de arapucazinha É mais difícil de fazer É mais complicado Porque tem que ter As varetas bem fininhas mesmo Bem fininhas mesmo De Cinco milímetros Seis milímetros Pra fazer ela toda certinha Galera assim ó Não passar um dedo Ó Tá vendo? Aqui ó Ainda eu vou ajeitar Mas fica bem assim ó Não passa um dedo ó Tá vendo? Bem certinha galera Ó Tá ficando só o ouro E ali tá bom Hein? E a chuva continua Galera ó E concluir aqui Que maravilha Arapuca super eficaz Para pequenos passarinhos Quando era criança Fazia muito mais muito Esse tipo de arapuca Pra se divertir Galera Se essa arapuca pegar uma codorna Corre risco da codorna Sai que nem uma tartaruga Com ela nas costas Assim arrastando Tá vendo? Lá no instante Eu vou armar ela Deixa a chuva passar Vou mostrar tudo Com detalhe pra vocês Fazer um Uma comedia ali Que eu vou Eu vou colocar aqui ó Aqui ó Vou colocar ali ó Pra vocês verem É vou colocar exatamente ali Ali tá cheio de De biziozinho também No chiqueiro As rolinhas Tá tudo indo comer ali Tá cheio de bicho Aqui é tudo cheio de bicho Vou colocar aqui Pra vocês verem Aqui atrás ó Continua? Tá aí galera ó Lugazinho top Tá vendo? Já fiz o terreirinho aqui A gente chama terreiro Alguns chama de ceva Coloquei um pouquinho de milho Enquanto eu fui buscar Arapuca e o celular Já tinha um cardeal aqui comendo Tá vendo turma? Ficou bonitinha a Arapuca Ficou top Né não? Olha na buzinha Tá ali atrás Daqui a pouco ela vai cair né? Será que cai? Na buzinha cai aqui nessa Arapuca Tá vendo? Só o ouro Só tá levantada Não está armada Só pra eles acostumarem Com a Arapuca aqui Né turma? E você vai fazendo Que carimbular aqui Que não custa nada pra você Mas a Arapuca não é muito importante Então ó Bora aguardar Que vai ter coisa boa Aí galera O primeiro já pegou aqui Tá aqui turma Tá aí o primeiro É um tizinho macho Turma Olha Bem bonitinho Difícil vai ser Difícil vai ser Eu pegar ele aqui Sem ele escapulir Vou ver se eu consigo Aí galera Que bonitinho E tem mais ali cantando Tá vendo? Olha lá Olha eles Tá vendo? Que maravilha Pequenininho Bonitinho O tamanho da pocadinha Olha Pode fazer a estrutura? Bora E foi simbora Bora pro próximo Tá aí galera Peguei mais um Olha Peguei mais um Tá aqui galera Mais um Tá vendo? Tá aí Quer soltar? Tu quer soltar ele? Quer? Pera aí Eu vou pegar ele Eu te dou pra tu soltar Tá bom? Aí ó Vou soltar o passarinho Tá aí galera Mais um Bonitinho Esse aqui Toma Beio verde Piu 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 Solta Piu Piu Solta Solta Piu Piu Solta Cheira ele Solta 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 O botão foi aí De novo Suspende aqui Suspende Passarinho Eita Cheira aí Ó Olha o cheirinho Ó O cheiro Vai Solta Ih Ei Foi embora Galera Foi embora Né Soltou Jogou lá em cima Galera Só o ouro Continua Tá armada De novo Galera Só pra desvertir Só pra se divertir Um pouquinho Descontrair Só o ouro Mais um galera Rapaz Como eu falei Com vocês Arapuquinha É testada E aprovada Ah um papacapim Ah um papacapim Tá parecendo um papacapim Oi Eu vou pegar aqui Vou mostrar a vocês Tá aí galera Que bonito Ó É uma tisil Fêmea Um tisilzinho Fêmea galera Só pra descontrair E fui embora Galera Tá vendo Armadilha super eficaz O gatilho Pessoal pergunta O gatilho Como é A cordinha amarrada Aqui Desce aqui Amarra Num Um grampinho E desce aqui Que arma aqui Galera Ó Já ensinei Daí no canal Muito fácil O esqueminha Do gatilho De baixo Aqui Desse jeito Tá vendo Esqueminha Muito fácil De fazer E é o mais eficaz Que tem galera Continua Tá aí galera Ó Coloquei ontem E já pegou Esta quantidade De ontem pra hoje Né turma E ó Pegou Um pretinho Agora O que eu queria Mostrar a vocês É o pretinho Só tinha pegado Um pardinho E duas fêmeas Né Acho que pegou Foi quatro Né Eu acho que foi Agora eu peguei Um macho Vou dar pausa aqui E vou mostrar A vocês Peraí Mostra aí Aqui ó Tá vendo galera Só pra descontar aí E mostrar os bichinhos Pra vocês Tem demais aqui Viu Tem com nojo Tá aqui galera Que bonito ele Viu É muito lindo O tizizinho Esse ainda não tá 100% preto Ele fica bem Pretinho mesmo Tem grande quantidade Aqui minha região Tem demais Eu já vou tirar Ela por casinha Fiz o videozinho Pra vocês Pra lembrar Os tempos de criança Mas já vou tirar ela aqui E vou continuar Colocando uma comidinha Pra eles aqui galera Pra eles continuarem Ficando por aqui Qualquer coisa Se vocês quiserem Volto a fazer mais um vídeo Desse daí Continuação desse Se vocês quiserem galera Eu faço outro vídeo desse Deixa aí nos comentários Viu Aí embaixo Deixa nos comentários Que aqui eu respondo Todo mundo Aqui do canal Aqui é o único canal Que responde todo mundo Então deixe seus comentários Que eu tenho prazer De responder todo mundo Bora fazer essa outra dele Ó Pronto galera Foi embora galera Quem quiser ver outros vídeos Top de armadilha aí Eu vou deixar aí no finalzinho Os carnezinhos Você clica aqui Vai direto pra vocês Gostou? Carimbo like É isso aí Carimbo like É isso aí Se inscreve nesse Conezinho redondo Que vai aparecer aqui Fiquem com Deus E até a próxima Valeu turma